Olá, bom, estamos aqui juntos para poder realizar uma nova maneira, um novo conceito de apresentar eventos, uma plataforma digital virtual, onde você vai ter um apresentador no palco e os convidados nas suas casas. Agora o Ricardo Ferreira vai mediar os nossos convidados e eu volto daqui a pouquinho. Como vocês podem ver, eu estou em casa, estou aqui na minha casa hoje, até por ordem da OMS, da Organização Mundial de Saúde, nos tempos difíceis que estamos passando, mas a ideia é essa, você aproximar, integrar os países, as empresas, fazendo grandes eventos dessa maneira, um evento híbrido, moderno, rápido, virtual, onde todo mundo possa se comunicar. A gente vai ter um apresentador mediando e cada um na sua casa com extrema segurança, com facilidade, com um custo muito melhor para as empresas. Obrigado, André. Olha, eu estou me juntando a vocês aqui de Santo Antônio do Pinhal, quase no sul de Minas Gerais, cumprindo também essa recomendação da Organização Mundial de Saúde. É um prazer muito grande eu ter esse papel de conduzir, mediador nesse evento. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar o Rogério Miranda, o fãs, diretor da Ipegra. Gostaria de chamar também o Roberto Parreira, o CEO da Hoffman. Bom dia, Ricardo. Bom dia, eu tenho que ser um ensinado maravilhoso. Posso ver isso? Bom dia, Ricardo. Bom dia, palestrantes. Bom dia. Bom dia para a gente, toda que está com a gente aqui. Obrigado por ter que estar aqui presente para a gente. Bom, para a gente é um... Você não está assistindo a uma reunião de balda, não? É, para a gente, Ricardo, é um grande prazer. Estamos com 1.300 convidados sendo transmitidos dentro da plataforma iConnect. A gente, simultaneamente, a gente também está conectado via YouTube e Instagram. É um grande prazer e um grande desafio nós trazermos eventos para profissionais de eventos. Então, eu acho que o grande propósito daqui é a gente se juntar e, justamente, discutir alternativas dentro de um momento extremamente delicado. Passar um papo lá para o Roberto. Obrigado, Rodrigo. Assim, como falamos, é que nós estamos dentro de uma plataforma iConnect. Depois do final a gente fala um pouquinho mais, mas ela não é uma ferramenta, que sim são as soluções de tecnologias, né? Mas o que importa, como todo evento, é o conteúdo. E para o conteúdo, a gente vai chamar alguém, cara, para o palestrante dos nossos movimentos achados ilustres que estamos aqui. Ricardo, coitinho. Primeiro, primeiro, em primeiro lugar, assim, eu queria que vocês contassem um pouquinho o que é que faz a Integra, o que é que faz a Hoffman, né? E como é que vocês estão lidando com essa crise? Pera, Rogério. Tá, Ricardo, a Integra é uma plataforma para gestão de eventos, né? Assim, a gente é uma empresa de tecnologia para eventos. Nós temos três pilares dentro da Integra, né? O primeiro pilar é a gestão de eventos. O segundo pilar é a parte de experiência. E a terceira, a parte de logística, né? E agora a gente entrou dentro dessa... Da iConnect também para conectar a todos os recursos da Integra. É, a gente, a sua Hoffman é uma empresa de tecnologia, um grupo, né? Uma empresa de tecnologia de eventos, né? Que vinha desenvolvendo essa possibilidade de integrar várias tecnologias dentro de uma única plataforma, nós temos aqui, né, montado mais milha e meio de dólares e equipamentos para levar a facilidade a todos os nossos clientes e a todos os nossos penseiros em relação a isso, né? A gente sabe da relevância do evento, né? Do tema e evento para todo mundo e a gente está dando possibilidade. A plataforma é aberta e pode ser configurada, tem acordo. Mas vamos para o conteúdo, o conteúdo que nos importa e que nos interessa no momento. Um recado é contigo, a palavra tua e do nosso companheiro daqui que vieram e, gentilmente, contribuiu com as suas colocações. Olha só, a gente juntou uma turma de seis profissionais pesos pesados do setor de eventos no Brasil, né? Eles são pessoas extremamente experientes, o pessoal que faz acontecer. E cada um deles representa uma parte do nosso ecossistema, né? Eu quero rapidamente, então, apresentar primeiro o Rodrigo César. Rodrigo César é o gerente geral de eventos do Roche, né? Todo ano, né, Rodrigo? São centenas de eventos pequenos, médios, grandes, né? Rodrigo César é uma empresa bastante complexa. Na linha do não bem homem ocupado, com as tarefas que acabam dando conta, o Rodrigo está no final de uma gestão que eu considero, que o mercado considera exemplar, uma gestão de dois anos como presidente da LAGEV, a Associação Latino-Americana de Gestores de Vendas que eram os corporativos, né? Rodrigo? 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 Ah, Gabriel, obrigado, é um prazer estar aqui, é um prazer estar com todos os meus colegas aí, panelistas, e também toda a audiência que são nossos colegas aí do mercado. É uma honra estar com vocês, obrigado. O que é que você quer acrescentar, o que é que as pessoas não sabem a teu respeito, que não seja aí o Roche, a LAGEV e tal, como é uma informação aí sobre o Rodrigo que você conhece? É a minha história divertida, eu vou dar uma hora rápido, eu fui ator, fui em torno do centro, eu tinha uma pataria, fui paisagista, tive sentido que era sanguíntal... É divertida a minha história. Estou um pouco. Maravilha, maravilha. Agora eu quero apresentar a Roberta Nunes. Roberta Nunes, ela atua em um bancado de evento. Há 35 anos, ela se mantém sã, pessoal. Ela já atuou em todas as posições do nosso negócio. Ela já atuou como freelancer, entendeu? Como produtora e, enfim, gestora de eventos concreto. Ela tem cursos muito concorridos. A Roberta é a proprietária de Evento Único. Que oferece serviços de consultoria e promoção de eventos educacionais para o mercado de eventos. Ela tem cursos muito concorridos. Nada de fomboi, famoso, retorno de investimento. Sobre estruturação de programas de eventos. E eu acho que logo ela vai fazer um curso sobre eventos virtuais, né Roberta? Especialista em eventos virtuais e eventos híbridos. É a minha amiga Vanessa Martã, que também foi minha professora. Mas é isso mesmo. Muito obrigada. Uma delícia estar aqui com vocês. Eu acho que se tem uma coisa bem positiva é que eu acho que a gente nunca se falou e se viu tanto. Né? Num momento como esse. Então, muito obrigada, pessoal. Beijo para todo mundo que está aí assistindo. Que seja uma hora super produtiva para todos nós. Igor Tobias. É do Igor Tobias. Oi, Igor. Oi. Bom dia. Bom dia. O Igor é considerado um dos profissionais mais produtores do nosso mercado de eventos. ele dirige a MCI Brasil, ativista não corporate, né? Ele atua no escritório há 20 anos. Tanto começado como atendimento a eventos lá fora, no tempo do Facts da Igor. Há 20 anos atrás, né? Para além do Rodrigo Sérgio, né? Além de ser um profissional, ser um profissional de iniciativa, o Igor está vindo, junto com o Ney Neto, a co-presidência da MCI Brasil, a entidade global que tem 20 mil profissionais sêniores do centro de eventos em 92 países. Muitas soluções dos nossos desafios podem estar espalhadas pelo mundo, né, Igor? Com certeza. Na verdade, só uma correção. Na verdade, o meu primeiro trabalho formal na área de eventos foi no Airbnb. Então, obviamente, tivemos experiências anteriores. Assim como o Rodrigo teve uma carreira curiosa, já fui DJ também. Organizei eventos musicais na época da adolescência. Mas sim, fui atendente lá fora também, na época do Facts. Maravilha! Temos aqui também Alexis Tuller. Aguilarini. O Tuller não é suíço, né? O Alex é essa gentla, né? De origem suíça. Ele é o presidente executivo da Ampro, Associação do Marketing Promocional. Em vez, uma das áreas mais relevantes... Alex, objetivamente, rapidamente, assim, a Ampro cuida de que áreas do marketing promocional? Quais são as especialidades da Ampro? É o Live Marketing. É um conceito novo do Live Marketing. Não tão novo assim. Mas cada chupo aqui tem bastante estilos, eventos, programas de incentivo, ativação de marcas. Enfim, todo esse espectro de atividades são tíveis. E eu quero dizer também que ele me perguntou, mas eu quero dizer que ele também sou focalista de banda. Só para não ficar mais alto a dedica do livro. Olha, vamos fazer as seleções. Um cara que milita na área de Live Marketing há muitos anos. Ele foi o Head de promoções e eventos na Coca-Cola e na Honda. E passou pelas mais relevantes agências do Live Marketing. Obrigado, Alexis. Eduardo Correia da Silva. Tudo bom? Bom dia, Eduardo. Bom dia, Eduardo. Tudo bem? Tudo bem. O Eduardo é o sócio fundador do CCM Grupo, que é considerado por muita gente a melhor empresa brasileira de congressos médicos. É a melhor empresa brasileira de congressos médicos. Que começou no Rio Grande do Sul. Tu é caúcho, não é, tia? Isso aí. Como tu... Você tem que estar de... Também, né? Esse aqui é o meu único fã. É, é. O Eduardo é reconhecido. A gente, a nossa produção aqui me ajudou. Eu fiz algumas pesquisas. Então, o Eduardo é reconhecido no mercado como um estrategista criativo, cheio de energia, bom de relacionamento com clientes e com muita paixão pelo seu negócio. Falei tudo, Eduardo? Falei certo? Acho que é isso aí. É isso aí. Tô agora, na verdade, tô feliz aqui pra estar com vocês. Mas, mesmo pra mim, que sou um cara super positivo, tô vivendo uma realidade complicada, né? Como todos nós. E... Então, vamos enfrentar isso. Vamos enfrentar isso junto. Agora, vamos. Isso aí. Pedro... Pedro Guimarães. Pedro, cadê você? Oi, Pedro. Pedro Presfite da Presenta Rio, uma entidade que reúne toda a carteira de entretenimento. São 170 associados que entregam os mega shows, as grandes turguias de artistas globais e brasileiros, os grandes festivais de música e eventos complexos, como maratonas e eventos esportivos. O Pedro liderou o projeto do Porto Nova, esse projeto super importante no turismo da cidade maravilhosa. E ele ocupou em posições importantes os órgãos governamentais de promoção de turismo e eventos, tá? Pedro, alguma coisa que eu não falei que você acha que deveria ser incluída na tua presentation? Diga se as pessoas não sabem a teu respeito. Olá a todos. Muito bom dia. Primeiro, pra abenizar aí a turma da Lofa, da Integra, por essa iniciativa. Pra abenizar você também, Ricardo. E saudar os amigos que participam com a gente. Dizem que, dentro do que se falou aqui, eu não trabalhei num passeio de bando, não sou vocalista, mas agora fui de porrada mesmo. Eu fui também. Então acho que eu tenho animação ali na minha vida. Mas a minha formação vim de uma área de navegação e comércio exterior. Eu tive muito tempo na área portuária, especializada em área de consensão. E lá foi quando eu comecei essa paixão há mais de 20 anos pelos eventos. E nós começamos ali no piano. Uma área de organização com isso. Olha só, pessoal. A gente vai e faz assim... Não fica mais, Ricardo. Eu fui sabumbeiro de banda de forró. Entendou? Foi colocado. Falei um pouquinho. Baúcho, sabumbeiro. O que que foi isso? A gente tinha uma banda, um trio. Um homem de forró. A gente vai começar o nosso fote-papo. A gente tem alguns blocos. No primeiro bloco, assim, onde nós temos hoje? Não sei como o setor de eventos. Para onde nós estamos indo? Eu queria começar com a Roberta Nunes. Ela tem, na Evento Único, uma iniciativa que eu acho decepcional e bem demais. São 50 gestores de eventos das maiores e melhores empresas brasileiras. Juntos, eles têm um orçamento de eventos aí na faixa de um bilhão de reais. Eu sei que a Roberta se reúne regularmente com esse pessoal. Ela fez uma conversa extraordinária com o tempo. Roberta, quais são os temas importantes que esse grupo super representativo traz a respeito de eventos à vista do Covid? Vamos lá, pessoal. Foi realmente uma conversa muito produtiva. Foi na quinta-feira da semana passada, no dia 23. O grupo tem 50 gestores e nós tínhamos 42 pessoas conectadas. Foi uma adesão em massa e quem não esteve lamentou que não pôde estar. Nós tivemos três grandes achados nessa reunião. Um deles é uma preocupação em massa com a cadeia toda de fornecedores. 85% das empresas participantes relataram que fizeram o pagamento integral de todos os eventos que foram adiados em março e abril. Mesmo sabendo que vão ter um gasto duplo, porque esses eventos vão acontecer. Então, a preocupação de que essa receita que foi passada às agências chegue na ponta até o freelancer em toda a cadeia, essa é uma grande preocupação. Um segundo achado é de que nenhum evento, nenhuma verba foi retirada ou excluída. Tudo deve acontecer, tanto que isso gera uma nova preocupação, que é a do acúmulo e do desafio de realizar em seis meses, sete meses, o que deveria ser realizado em dez meses. Então, essa é uma segunda preocupação. E uma terceira preocupação é as empresas que ainda não faziam uso dos eventos híbridos ou 100% virtuais em aprender como fazer, porque estão sendo desafiados a trazer essas soluções. Nós tivemos dois casos de convenções, convenções nacionais, com centenas de pessoas que foram realizadas de forma virtual. É óbvio que o grupo de forró, o DJ, o cantor não estavam presentes, quer dizer, a parte social da convenção não aconteceu. Mas a estratégia dos negócios, os treinamentos, tudo aquilo que faz com que a empresa se movimente em busca da meta do ano foi passada aos funcionários de uma forma virtual. E quem ainda não usa, fez imensas perguntas, inúmeras perguntas em detalhes e depois, até hoje, eu tenho um residual disso, de pessoas me perguntando alternativas para que possam, já agora, começar a colocar os seus eventos em prática, aqueles que são possíveis. Porque uma outra grande conclusão que o grupo chegou é que os eventos virtuais, eles trazem uma possibilidade, eles ampliam a capacidade de você chegar até as pessoas, mas que o face-to-face jamais será substituído. Isso foi unânime no grupo. Então, foram esses três grandes achados. Obrigado, doutora. Seguindo na linha da Roberta, a Lajeve tem feito pesquisas muito valiosas. Ela tem tomado semanalmente o pulso do mercado de eventos. Como é que se poderia resumir, usando o chapéu de presidente da Lajeve, como é que se poderia resumir para o grupo o que os respondentes da pesquisa da Lajeve falam sobre onde estamos e para onde estamos indo, Rodrigo? Bom, a Lajeve, não sei se todos sabem, a Lajeve é multissetorial. Então, significa que a gente tem tantos gestores, toda a gestão de eventos e viagens dentro dessa associação. Então, tem os fornecedores, os clientes, todo mundo junto, o que traz um olhar muito mais amplo do mercado. O que a gente sente, semanalmente a gente tem rodado as pesquisas e a gente sente dos gestores e dos profissionais mudanças semanais dos nossos gráficos e das adoções. Isso porque as pessoas realmente estão aprendendo a ver como elas podem trabalhar. Há tantos fornecedores em questões relacionadas ao home office, que falam muito de antecipação de férias, redução de carga horária. Os gestores falam muito de remarcação de eventos, cancelamento de eventos, criação de comitês de crise, coisas que antigamente as pessoas não tinham. E elas estão entendendo a gravidade e a importância de se ter esse fluxo de contingência desenhado dentro das suas empresas, dentro dos eventos, dentro das suas áreas. E baseado nisso, Ricardo, eu acho importante compartilhar com o mercado. A La Jereveu achou importante a gente fazer um manifesto para ser a grande voz de todo esse mercado, trazendo agora todas as questões de negociações, ser mais flexíveis, não colocar o contrato embaixo do braço, e sair andando e achar que o contrato vai valer, ser mais aberto de ambos os lados na relação ganha-ganha, falar mais nesse momento e usar menos as regras que estão descritas. Enfim, eu acho que esse manifesto que a gente jogou no mercado, eu acho que é um pouco para dizer um pouco a voz e o sentimento de todo mundo nesse momento de incertezas, de grande complexidade. Rodrigo, agora eu estou usando o teu troca de chapéu aí, agora você vai usar o chapéu do gerente geral de eventos do Roche. Em 2020, como é que vai ser a tua agenda de trabalho? Por exemplo, se vai ter a mesma quantidade de eventos que vocês ferem planejados no prazo menor, como a Roberta falou, você vai ter menos eventos, como é que é o cenário de quem está na ponta, comandando a cadeia toda de eventos que tem a relevância que o Roche tem? Tudo eu acho que depende de contexto nesse momento específico. Quando a gente traz o mercado farmacêutico, é um contexto muito específico, onde os clientes estão numa situação muito específica. Mas eu olhando o cabo cheio de tudo isso, eu acho que a gente vai... É um movimento e um momento importantíssimo para a gente se desapaixonar, desaprender e reaprender que a gente tem possibilidades outras que não só o evento presencial. E eu não quero dizer que o presencial não é fundamental, a experiência não é de jeito nenhum. Ela é insubstituível, porém, eu acho que a gente vai ter um ano de 2020, 2021, pensando muito mais em caminhos diversos de se resolver um problema ou de se conquistar alguma coisa. Então, eu acho que a barra vai levar os profissionais de eventos, como os profissionais de marketing do passado, hoje eles não trabalham mais se eles não tiverem o marketing digital. O marketing está ultrapassado e eventos, para mim, é uma perspectiva muito parecida. Eu acho que os eventos, a partir do momento que você não tem toda essa amplitude de presencial e virtual, quando fazer isso, quando fazer aquilo, fazer um conteúdo adaptado para aqueles momentos, não só usar da tecnologia, mas usar conteúdos que sejam adaptados para o virtual, eu acho que todos esses aprendizados e essa curva de adoção, a gente vai conseguir atingir de forma muito mais rápido, ágil, em função de um cenário tão catastrófico que a gente está vivendo. Mas eu acho isso por bem, elevamos a barra dos profissionais da nossa área, temos uma amplitude muito maior das possibilidades, e isso para as empresas, para todo mundo, eu acho que são possibilidades outras que se abrem nesse momento. Rodrigo, eu sei que você é um dos poucos profissionais que tem acesso ao C-Level, a presidência do Roche, assim, se eu pudesse ter agora o presidente do Roche e perguntar, senhor presidente, como vão ser os eventos em 2020 no Roche? O que ele diria, Rodrigo? Cara, eu não sei o que ele diria hoje, ele vai ter uma incerteza, o que eu acho importante e fundamental e cabe aos profissionais, e eu acho que cada vez mais isso, os profissionais, eles precisam levar essa mensagem para o C-Level. Cada vez mais a gente vai fazer algo, dependendo do que a gente tem de briefing, do que a gente tem de meta, de objetivo. Cada vez mais a gente tem que começar um evento, entendendo que o evento não é mais só o dia do evento. O evento é toda uma jornada, é um caminho muito mais amplo do que só um dia presencial do evento. A gente tem que começar um briefing, tendo claramente quais são as métricas e onde a gente quer chegar com aquele evento. Eu acho que vamos desafiar, e os profissionais de eventos têm que levar essa mensagem para o C-Level, porque quem são os conhecedores e quem é que demanda, isso tudo somos nós. Então, novamente, eu levo a barra e convido a todos a levarem essa mensagem, porque todo mundo que tem coerência entende que é resultado. Se você traz algo que suporta toda essa informação, basicamente isso vai ser concretizado de uma forma ou de outra. Aí o formato independe, né? As métricas, né, Rodrigo? Muito. Os dados, para mim, são fundamentais. E cada vez mais eventos é sobre dados, e mais e mais sobre dados, cada vez mais. Muito obrigado, Rodrigo. Olha só, a gente tem agora uma participação da Ponteia. É isso, produção? Sim. Oi, Peterson, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Bom dia. Me tem sombrado, tudo bom? Bem-vindo, bem-vindo. Temos aqui o vice-presidente da Abibã. Exato. Bom enviar esses eventos. Obrigado pela oportunidade, pela participação nesse evento. Eu acho que quero favorizar primeiramente a todos pela organização. Está muito interessante. Bem, eu quero só fazer uma pergunta rápida, até contextualizada. A gente sabe que todas as crises, elas deixam sequelas e aprendizados, né? E essa crise, de certa forma, ela vai deixar muita coisa em relação a isso. Então, até fazendo uma análise do modelo que a gente está participando agora, de um modelo híbrido, online, enfim, como é que vocês acreditam na correlação dessas duas coisas de aprendizados e sequelas para o mercado de eventos, uma vez que o mercado de mobilidade corporativa, ele depende muito do evento presencial. Então, eu queria fazer essa pergunta para vocês nesse sentido. Até usando aqui o chapéu de uma agência de eventos que tem, lógico, o pilar também da mobilidade corporativa, mas também o pilar da produção que pode ser capaz de fazer um evento híbrido como esse. Tá bom? Maravilha. Deixa eu direcionar a tua pergunta para o Eduardo, da CCM. Eu acho que ele tem uma coisa interessante. O Eduardo escreveu um texto, há um tempo atrás, Peterson, dizendo assim, outro dia eu me dei conta que, em breve, a CCM Congresses vai completar 20 anos. O que me parece mais legal dessa trajetória é que, apesar das crises, das epidemias, das mudanças políticas, facilidade de acesso a informações, não para as tecnologias de comunicação, a distância, continuamos crescendo de forma constante. A minha pergunta para o Eduardo, na linha do que você está colocando sobre aprendizado e sequelas, Eduardo, se você tivesse que escrever isso, tudo isso que a gente está passando, é apenas mais um desafio, é o maior desafio de uma empresa, de uma CCM, quais são os aprendizados e quais você acha que são as sequelas? Obrigado. Obrigado. É complexa a pergunta, realmente, se eu pudesse voltar uma máquina do tempo, eu tiraria a epidemia dali, do texto. As epidemias que a gente viveu até hoje não se comparam nada. Acho que esse desafio que a gente está vivendo, provavelmente, desde a minha filha, que tem nove anos hoje, está fazendo, a Marina, até os nossos avós, MCM. O maior desafio da nossa geração. É bem complexo. A gente tem que ser criativo, todo mundo que está aqui tem capacidade e qualidade para pensar como a gente vai se reinventar nesse novo momento. A minha grande esperança agora é na vacina, sendo bem sincero, que já tentando responder a pergunta do participante, o evento presencial é muito diferente do evento à distância. Esse evento que a gente está fazendo, a gente tem que repensar tudo, inclusive patrocínios. Uma coisa é ter um evento patrocinado por uma empresa só, como a Roche, fazendo educação à distância. E outra é você ter um congresso, no meu caso, que faço congresso na área médica, um congresso de neurologia que tem 5 mil pessoas. Se a gente faz esse evento sem patrocinadores, sem estande, a gente tem que redefinir qual seria o interesse do patrocinador e de que forma ele participaria. Então, é muito difícil a gente, não só a questão do turismo, das hospedagens, das passagens aéreas, mas também da interação das pessoas, a gente ter a mesma coisa que a gente tinha enquanto a gente não puder fazer com que as pessoas se encontrem. Eu tive uma experiência, eu acho que eu não cheguei a comentar isso com o Ricardo, a CCM vivenciou dois momentos bem interessantes, que nesse caos já foi uma experiência que vale a pena ser compartilhada. O nosso evento, a gente tinha um congresso de cirurgia da base do crânio, um congresso mundial, que tinha mais de 500 inscritos, inscritos do mundo inteiro. De repente, quando ninguém falava ainda de cancelar evento aqui no Brasil, a gente começou a receber ligações de médicos palestrantes. Para ter uma ideia desses 500 participantes, a gente tinha 300 mais ou menos palestrantes, porque é uma área restrita para ter neurocirurgia na base do crânio. E uma carta atrás da outra, os médicos dizendo, não vou poder ir, o meu país não deixa mais eu viajar, a minha instituição não permite que eu viaje. E a gente ficou numa situação bem complexa, porque aqui o problema não era tão evidente, e a sociedade brasileira cancelar o evento seria um problema para ela. A gente teve que se assessorar, inclusive de advogados, o nosso departamento jurídico nos sugeriu que a gente tivesse uma carta da entidade internacional. Vocês estão estudando? Doutor... Doutor, eu queria, assim, acho super interessante, muito interessante esse teu comentário, mas eu estou recebendo aqui uma notícia, pedindo um minuto e a gente volta. Não, só para comentar isso, que aí o que aconteceu? A gente teve que correr, conseguir uma carta da Mundial para cancelar o evento, e aí foi ele que deu a subsídio para a gente cancelar. E a carta do presidente dizendo que, inclusive, ele não viria. A gente precisava desse papel na mão, não se cancela um evento assim, porque até tem a questão da devolução dos dinheiros e tudo, da inscrição. Então, cancelamos, e na semana seguinte a gente tinha um congresso mundial de endoscopia que acontecia no Rio, que não foi cancelado. Esse sim, tinha muito palestrante do Brasil. Como fizemos, os palestrantes que não puderam ir, a gente fez à distância. Então, já foi um evento híbrido e funcionou bem, um evento bem maior, um evento de duas mil pessoas, que foi no Whimpsor. Eu acho que, como o Rodrigo estava falando, como vai ser daqui para frente, muito assim, a experiência que a gente vai ter em cada projeto vai nos dizer o que é melhor. É difícil qualquer um cravar o que foi o melhor caminho. Maravilha, Eduardo, que a hora só vai ter um minuto e a gente já volta. Pessoal, obrigado, obrigado, Eduardo. Pedra, eu espero que o Eduardo tenha dado uma resposta a essa tua questão muito importante do aprendizado, se sei que elas. Só preciso saber o congresso, certo, Pedra? Certo, Ricardo. Muito bem, muito obrigado. Olha só, participando da produção desse evento, a gente teve uma equipe clandre aí no Hilton, no Rio de Janeiro, acho que são 18, 20 pessoas, da Hoffman, da Integra e tal. Eu estou recebendo meio que um puxão de orelhas, que a gente já está na metade do evento e a gente precisa correr um pouquinho mais, né? Então, sim, muita coisa para cuidar. Isper, tudo bem? Igor? Igor, Tobias, por favor, te sinaliza que você está me ouvindo. Olha só, Igor, olha só, falou o Roche, falou o Rodrigo com uma boa chefe, falou a Roberta com o BitMyers, esse grande grupo ali, que é sinalizador de mercado, agora as coisas chegam para as agências de live marketing. Quando é que está o segundo semestre para as agências de live marketing? Bem rapidamente, o que acabou acontecendo, a gente teve um grande movimento onde os projetos que estavam marcados no primeiro semestre foram movidos no segundo semestre, na sua grande maioria, 80% dos projetos foram atirados no segundo semestre, então a gente está trabalhando para caramba, tem bastante trabalho para a equipe, a equipe está atolada no sentido de, em questão de semanas, deitar com o sentido de disponibilidade, fornecedores, negociar com os fornecedores novas datas, essas alterações. Então, agora é uma corrida que aí, um, 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 um. As agências amplo estão demitindo, estão dando férias aos seus profissionais, como é que eles estão lidando com essa questão de reorganização que todo mundo está tendo que encarar para o Alexis? Mas o Estado tem ainda uma grande dependência de fatores externos. Não evitavelmente, as agências, os stakeholders todos, mas as agências dos fornecedores precisam de ter algum oxigênio dentro de dinheiro, isso tem que vir fora, isso tem que ter, o governo tem que sinalizar mais claramente, é, linhas de crédito, é, que tenha, alguém que dá grande esse crédito, porque o banco não empresta para quem não vai faturar, então é preciso de ter alguém que dá um garantia para esse empréstimo. E, por outro lado, é, são, é, a parte mais forte, entre aspas, que todo mundo está sofrendo, que são os contratantes dos clientes. Então, a ANPUS trata também de uma interrupção aberta com os clientes, para que eles também admitam e também se sensibilizem por práticas que são emergenciais, por exemplo, o sujeito que foi cancelado, que se pague o que se fez até aquele momento, o evento adiado que haja uma antecipação do dinheiro por conta da nova data, enfim, e que também as práticas sejam aplicáveis. Falou-se aqui do que aconteceria com as crises. O que a gente espera é que haja uma sensibilização dos clientes, principalmente, com relação a muitas práticas, né, para tornar o mercado mais saudável. que, por exemplo, deixar de ir para trás dos tais pagamentos de 60, 90, 120 dias, de ter uma relação mais fair entre todos os estentes com o preço. Maravilha, Alexis. Maravilha. Obrigado, companheiro. Eu queria agora, Pedro Guimarães. Pedro Guimarães, cadê você? O Pedro comanda, né, a Presidenta Rio, essa grande atentidade, né, que organiza, enfim, o setor de entretenimento no Rio de Janeiro. O que eu gostaria de ouvir, Pedro, é assim, como é que está o futuro, né, dessa indústria que, basicamente, vive de juntar pessoas em grandes shows, grandes turnês, grandes espetáculos, Pedro? Mas, Ricardo, a gente está passando um momento muito difícil, é um momento realmente grave, acho que, como todos falaram aqui, sem precedentes, então não existe referência na história do nosso setor, na história do país, ainda mais o nosso país, que não viveu guerras, né, então acho que a gente também está aprendendo a conviver com esse movimento patriótico, de se unir por uma causa maior. Mas esse grande movimento deve ser para a retomada. Então, a preocupação de hoje, do presente, é para esse futuro na retomada, e a gente tem que começar a trabalhar hoje em função daquilo que vem para a frente. Então, eu estou te falando aqui, o Hugo falando, falando com a gente acompanha, o Rodrigo falou, e o Alex também, é aleijar os eventos que estão no mercado para hoje, remarcar eles para a frente, tem que permitir o emprego, claro, também comentou, seu patrocínio. E precisa trabalhar isso, essa informação precisa para o mercado, as indústrias precisam estar ativas e percebendo o movimento que o governo está fazendo. Primeiro, para poder salvar um tremendo político. Segundo, como ele vai agora retomar no futuro. Porque muitos desses patrocínios também não aconteceram agora. Então, esse dinheiro eventualmente está sendo usado ou para outras posições, mas também precisa ser aleijado ou replanejado para novos projetos. E é com isso que as empresas estão contando. Ninguém pode trabalhar, o planejamento acontece, mas a situação é grave, e todo mundo está tentando enfrentar primeiro nesse momento como proteger o emprego, como tentar se reorganizar, como aprender essa nova fase, para poder planejar esse momento ali em todo. Pedro, você teve, na semana passada, um contato com a atuação dos deputados, com o Trigo Maia, em busca de algum tipo de apoio governamental. Resume para a gente, assim, em que questões são as tratativas do setor de entretenimento com o legislativo, digamos assim? Eu acho que, como dito aqui para alguns, vários movimentos. O manifesto também apresenta em caminhão, direção aos órgãos sociais, acompanhado de grandes parceiros do setor. A Ampro teve, fez parte para a gente, a Bebim, enfim, a Beoc. Grande parte da nossa indústria é representada por esses manifestos. E passa por uma linha geral de, principalmente, salvar emprego. Mas cinco pontos que eu queria destacar aqui nesse momento, e eu tive uma videoconferência nesse domingo com o presidente da Câmara, que muito gentilmente nos atendeu, pedindo a atenção especial, tentando fazer um link com o governo, sobre uma medida provisória que todos sabem ainda, está para ser editada a qualquer momento por parte do governo, que é a medida provisória para atender os salários com recursos olímpicos do FAT, no fundo, para o trabalhador. Isso vai permitir que os salários, hoje, sejam garantidos para pagamentos imediatos, que nada tem a ver com as linhas de crédito que foram passadas para o Banco Central. Como dito aqui, hoje, esse dinheiro não chega na conta. O Alércio mandou muito bem. Os bancos não conseguem oferecer garantias que sejam capazes das empresas atender. Então, essa é uma medida importante. Outras duas medidas importantes, o apoio ao PL, 8B9 no Senado Federal, que versa sobre o discernimento de impostos como o CSLL, PIS, PORFINS, IPI, UAF, para as empresas de atividade de entretenimento. Um outro muito importante, com o PL da Comissão Mixta, é o 934, que encaminhou um reconhecimento, assim como foi para as aéreas, reconhecimento da não necessidade de reimpulso obrigatório pelos eventos que foram remarcados naqueles ingressos previamente vendidos. Isso atinge uma cadeia muito grande. As empresas de entretenimento, os seus shows, mas também as atividades culturais, as casas de espetáculos, teatro, cinemas e equipamentos turísticos por todo o país. E mais duas, para terminar, eu queria colocar uma música importante. Pedro, 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 maravilha. Tem uma dinâmica aqui, assim, eu preciso... Tem uma pergunta que está vindo da plateia, ela vai aparecer em tela cheia, não é isso, pessoal? Eu queria chamar o Roberto Paeira no palco. Essa é uma pergunta que entrou no chat aqui para a gente, né? Então, a experiência de digitais ou híbridos exigirá uma mudança no pensamento junto aos clientes e seu público. Como buscar uma experiência tão física dentro do meio digital, né? Eu queria agradecer a pergunta do Niu Mota, né? Então, assim, tem uma coisa que é muito importante. Nada substitui o conteúdo. Nada substitui a criação. Não tem tecnologia que substitui. Em qualquer meio, uma TV aberta, uma TV fechada, a internet e qualquer outra. A tecnologia é uma ferramenta, é uma solução. Mas o conteúdo, portanto, os criadores são fundamentais, as produções são fundamentais para que torne esse evento ou qualquer outro evento criativo e segure e retenha o participante. Ok? Espero que tenha respondido a pergunta do Diego. Muito obrigado. Ricardo, é contigo. Obrigado. Olha só, eu acho que você introduz um termo muito importante que é o futuro, né? Assim, então, nada será como antes. A gente tem ouvido muito essa frase, aquela música da Iris Regina. Assim, que nada será como antes, só amanhã, né? Eu queria, me queria explorar um pouquinho, assim, me parece que tem duas coisas importantes no futuro, tá? Primeiro, os eventos virtuais, eu acho que eles já estavam por aí, né? De uma certa forma, mas eles eram muito antes. Agora, me parece que eles adquirem uma relevância maior. E a segunda é a questão do home office. Quem quer começar comentando sobre essa questão de o futuro, nada será como antes, os eventos virtuais, o home office e outras práticas, né? Que vieram pra ficar aí no setor de eventos pós-Covid. Quem quer começar? Eu acho que o Rodrigo tem uma vivência muito interessante sobre eventos virtuais. Rodrigo, você quer começar? Não, não, não. Não, não. Não, não. Aí, o meu amigo agora. Agora foi. mas quando o que eu acho não será como antes não tenho dúvida que não será como antes de forma alguma e a gente não pode ser saudosista e entender que isso não é para trazer aprendizados e até eu não sei se a gente pode chamar assim definir, mas como uma evolução o trabalho virtual até em função disso como a gente fala de uma pandemia como ela aconteceu dessa forma ela pode acontecer outras vezes isso é até uma forma da gente se reinventar como área, como estratégia e eu não tenho dúvida que as empresas vão repensar modelos de trabalho sem dúvida nenhuma o trabalho remoto vai ser algo fundamental e parte integrante da vida de todos até por uma questão de redução de custo mesmo operacional, as pessoas só acabam trabalhando em suas casas e com relação aos eventos, de novo eu acho que a gente só sobe a barra e as pessoas que não entraram nisso vão ter que entrar então aproveitem esses momentos que estão nas suas casas para entender sobre muito mais sobre o digital sobre o marketing digital sobre o que é esse mundo digital e conseguir fazer as traduções de estratégias que você tinha no físico para o virtual e assim sucessivamente então o meu conselho é aprenda pode ouvir tudo que está vindo de informação no mercado de forma maluca desenfreada sem curadoria nenhuma para você defina curadorias na sua vida atual para saber de onde você puxa as informações aí sim você poder caminhar e saber de que forma pode ser o seu próximo passo amanhã depois de amanhã e depois de amanhã Rodrigo obrigado olha aí falando nessa questão de curadoria eu e o Igor a gente tem aí um cara um amigo o guru o Val o Harari que diz assim as crises aceleram mudanças Igor você tem um best guess aí de como é que constam as coisas do futuro por que práticas vieram para ficar e assim como é que elas afetam o modelo das agências mais a gente está acostumado mais a lidar com a coisa física o hotel o transfer a companhia aérea os espaços de eventos como é que para que você vê o que que fica o novo que vai ficar como novo e o que que vai ficar como jurais que eu partilho essa grande crise depois eu vou para o Eduardo a pergunta é muito difícil de responder são previsões falar um pouquinho de futurologia eu imagino assim vamos pegar esse evento que a gente está participando aqui agora a gente foi capaz de juntar mais de mil pessoas assistindo seis profissionais de mercado que tem agendas concorridas mais você mais a equipe toda lá que está trabalhando para fazer um evento de uma hora qual que é a probabilidade de a gente fazer isso fisicamente zero já não era assim olha a oportunidade que se abre diante da gente de fazer um evento de conteúdo rico com bons profissionais de mercado com uma audiência espetacular por uma hora seria inviável por exemplo em São Paulo você se incomover para fazer um evento de uma hora por outro lado se você for pensar um evento híbrido ninguém aguenta ficar dois três dias dentro de um evento híbrido e vamos chamar de um evento virtual então eu acho que abre um act de oportunidades densas para a gente poder migrar uma boa parte dos eventos e migrar e aumentar e exponenciar o impacto dos eventos através de eventos híbridos acho que o Eduardo que falou uma coisa de patrocínio que é um tema super interessante imagina que um evento como esse patrocinador ele está impactando mais de mil pessoas por uma hora que outra chance ele teria de fazer isso impactar mais de mil pessoas talvez esse evento valha ainda mais para esse patrocinador é óbvio que a gente vai se encontrar agora formas de conectar as marcas e a audiência tem aí uma demanda de planejamento estratégico e aí eu acho que é o papel das agências de ajudar as empresas a se conectarem de uma forma exigente também no virtual então é um pouco do que o Rodrigo falou dentro da minha estratégia dentro do que eu preciso fazer como é que eu interpreto esse novo momento como é que eu faço essa transformação digital também na minha estratégia de live marketing então tem uma oportunidade gigante aí que se abre muito obrigado antes de chamar o Eduardo que acho que é uma contribuição importante você está falando fortemente de corporativo e eu vou falar um pouquinho do mundo de congresso do PCOS mas eu preciso chamar agora o intervalo nós estamos aqui reunidos falando sobre coronavírus o impacto no setor de eventos como é que a gente sai dessa crise na medida em que as coisas vão se enfim melhorando e a gente tem que tomar o nosso destino profissional nas nossas mãos é isso que a gente tem que fazer intervalo vamos lá Letra Pedro Guimarães antes de mais nada desculpe se eu tive que interromper eu tinha aqui uma 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 pressa para chamar enfim quando eu estava comentando as três eu estava pedidas para um duas você pode comentar por favor só rapidamente eu ia dizer que a gente pede que os patrocinadores não parem e pediu a interferência da câmara para que o âmbito dos governos federal e estadual municipal também não pare os programas de leis de incentivo a cultura exposta tão importante para que a gente possa botar os eventos de pé e por último uma questão muito polêmica que a gente já está se debruçando junto ao congresso nacional que é a questão da minha entrada que tem impactado no âmbito do setor empresarial de forma muito efetiva e tem crucificado o nosso mercado a gente não é contra a política da minha entrada mas que ela seja feita com dinheiro público e não com dinheiro privado essa é a mensagem que a gente quis passar porque no meio dessa crise algumas decisões inoportunas acabaram também surgindo imagina não tem nem vendo as portas tão fechadas como é que a gente ainda vai avançar com essa questão nesse momento não faz o nosso sentido era isso eu tive que te interromper assim eu faço o melhor que eu posso tem bastante coisa que eu vou me falar aqui e agora voltar para o assunto o dado será que antes Eduardo o Igor estava comentando sobre a relevância dos eventos cultuais no live marketing aí o Igor é um cara fortemente incorporativo no mundo de congresso e eventos como é que se vê a possível crescente inserção dos eventos médicos Eduardo não é só ídolo de vocês se eu pudesse trazer ele agora pena que custa 500 mil dólares aparece é um cara muito top e ele mesmo disse ele fala cita aquele Black Mirror na série que a gente tem no Netflix parece que a gente está vivendo um episódio dessa série é uma coisa muito atípica e concordo com o Igor ele falou bem estou tendo um conteúdo adequado como o Roberto falou na plateia certa claro que para ter uma plateia precisa de um bom conteúdo e fazendo a coisa dessa forma a gente tende a atrair uma plateia interessante e com isso a gente pode vir a ter patrocínios o que eu vejo o que eu acredito pelo menos no meu mercado como os médicos estão acostumados e claro que congresso médico é uma grande parcela dos congressos que são realizados são congressos da área da saúde eles tendem a não imagino eu a não valorizarem por muito tempo essa é mais um vírus circulante essa é a minha esperança que eles que esse momento de não não se encontrar que deve ser mais o trauma deve ser maior para outras pessoas no mercado médico a minha esperança é que passe mais rápido esse trauma mesmo um estresse pós-traumático que de certa maneira todos nós vamos viver eu estou recebendo aqui uma pergunta os congressos devem oferecer as duas opções ao público a participação presencial e a participação por streaming dentro da possibilidade de compra do que interessa a cada um e aí os patrocinadores podem escolher patrocínio do presencial ou patrocínio de palestras experimenta sobre isso objetivamente por favor a gente tem um congresso tem alguns congressos que são promovidos pela CCM entre eles o cérebro e esse congresso a gente vai aproveitar independente do cliente como nós que decidimos a gente vai testar várias coisas a gente já tem uma plataforma de conteúdo ligada a esse evento que se chama Brain TV e a sala principal do cérebro vai ser transmitida ao vivo para todo mundo que tiver interesse então assim a pessoa só pode se inscrever para assistir presencialmente ou para assistir essa sala principal e ter acesso depois à plataforma Brain TV que são todas as aulas editadas quanto ao patrocínio o evento foi transferido era junho aqui em Gramado e nesse centro de eventos que eu estou aqui foi transferido para dezembro e eu não tive problemas nesse caso com nenhum patrocinador todos vão participar do presencial e tem algumas empresas que estão interessadas em ter o simpósio satélite inserido na Brain TV que é essa plataforma de conteúdo ligada ao congresso muito bom muito bom Eduardo olha só eu tenho uma participação da ponte agora quem é que vai entrar por favor bom dia bom dia bom dia pessoal tudo bem tudo me ouvindo tudo me ouvindo bom dia parabéns aí a Rófima e a Integro por essa iniciativa eu estou ouvindo esse debate de vocês interessantes mas a gente percebe que a gente está numa nova ordem econômica com certeza a gente tem um período pré Covid-19 e um período pós Covid-19 eu acho que o ponto fundamental que a gente está aqui para todo mundo todos vocês estão trabalhando é fluxo de caixa é vocês olharem o que está acontecendo com o caixa de cada uma das empresas batendo um pouco com o que o Alex comentou agora a grande preocupação que nós temos é que os pagamentos sejam anotados a gente teve uma discussão dentro da Bracorp semana passada de entrar ou não com a ação contra a IATA para a gente não poder pagar como é que chama as faturas e foi um grande me dentro da Bracorp que aquilo tinha sido um compromisso assumir todos os associados cada um dos associados com os seus fornecedores e que os fornecedores também estavam num momento extremo e delicado como todas as companhias elas estão e que a gente jamais sem momento algum a gente deveria não pagar o fornecedor então acho que esse é um ponto muito forte que eu acho que está muito claro para todos nós e que os compromissos assumidos têm que ser honrados então dentro dessa linha batendo um pouco nessa colocação que a própria Roberto tinha feito eu gostaria de perguntar a plateia a plateia não mas aos os palestrantes talvez você não me pergunte mas uma colocação é um funcionário se você me permite eu queria agradecer o teu comentário acho que é um comentário sendo informado aqui que a gente está por 5 ou 6 minutos a gente precisa arrojar mais tudo agradeço demais a tua presença eu queria voltar rapidamente para o Eduardo Eduardo você tem uma iniciativa que é agir para salvar vidas eu acho que é uma iniciativa muito importante você poderia em 1 minuto falar o que é o agir para salvar vidas Eduardo obrigado eu acho que isso aí é uma coisa legal a gente tentar pensar positivo e dentro da nossa linha a gente dividiu a empresa em 3 frentes 1 cuidar da casa cuidar das contas cuidar do fluxo de caixa e de todos os problemas a segunda é ser criativa e criar novos caminhos para a empresa e a terceira é realmente conectar as pessoas até eu coloquei uma camisa aqui por baixo agir de alguma forma para que as pessoas se conectem dentro desse conhecimento que a gente tem no mercado médio e aí apareceu essa plataforma que é agir para salvar vidas dentro desse conceito que aqui que é a OCCM que é conectando pessoas e conhecimentos que salvam vidas e isso casualmente é o nosso problema o propósito da empresa sempre foi e a gente fez a nossa convenção no início do ano sem saber que ia ter um covid e a gente pensou se o propósito da empresa é conectar pessoas e conhecimentos que salvam vidas e a gente precisou fazer alguma coisa e foi criada essa plataforma por favor divulguem é agir para salvar vidas .com.br que é nada mais é do que o seguinte a gente conecta psiquiatras psicólogos e residentes de psiquiatria que atendem profissionais de saúde que estão no front tanto para ser enfermeira fazer o terapeuta médico essa turma aqui eles estão enfrentando o caos agora eu ouço de médicos que por exemplo que trabalham na medicina intensiva que estão acostumados com morte com situações horríveis que nada do que eles já viveram se compara com o que eles estão vivendo hoje então eles precisam de atendimento e a gente fez isso a gente já tem mais de mil médicos disponíveis médicos psiquiatras e psicólogos pessoas disponíveis para atender colegas da área da saúde que estão batalhando por nós lá salvando as pessoas da nossa família os nossos conhecidos então é difícil que esse pessoal não tenha trauma e é para isso que foi feita a plataforma obrigado obrigado Eduardo olha só antes de passar para uma coisa importante eu queria agradecer as associações que estão participando em especial a BIOC que são parceiras de empresas organizadoras de congressos saibam que essa é uma primeira iniciativa como toda primeira iniciativa tem acho que coisas muito bacanas e tem algumas coisas que a gente vai ajustar mas eu queria reconhecer a relevância das entidades que estão apoiando esse evento estão divulgando esse evento muito obrigado e aqui faço uma ação especial à BIOC pessoal assim nós estamos já de uma certa forma bastante no final mas é uma coisa que eu acho que é importante assim Roberto aqui nós temos quase 1200 pessoas 170 online e outras acompanhando pelo Youtube pelo Facebook e tal várias dessas pessoas estão preocupadas com seu futuro profissional com sua empregabilidade várias estão já desempregadas e algumas temem o que vai acontecer é uma mensagem para elas voltando Roberta eu tenho que esperar eles tirarem o MUT Ricardo perdão eu não tenho acesso a isso a minha mensagem é minha coragem coragem para enfrentar esse momento e coragem para aproveitar esse momento para discutir outros pontos que já são extremamente polêmicos e difíceis e dos quais a gente foge como por exemplo discurso que não está alinhado na prática cobrança de bebê prazo de pagamento abusivo das empresas concorrências com um número grande de agências enfim vamos aproveitar esse momento para desenvolver a nossa coragem coragem para enfrentar esse momento e em seguida usar essa competência desenvolvida para falar daquilo que é necessário para o nosso setor aquilo que é difícil mas que sem conversa nós nunca chegaremos num ponto em que isso ficará confortável para todas as partes coragem gente tudo passa Alex você tem que sair logo na tua despedida palavras que mensagem você gostaria passar para as mil pessoas que estão participando e algumas muito preocupadas com o seu futuro profissional Alex a mensagem que eu passo ela tem muito a ver com o que passou Roberto agora mas eu queria deixar uma mensagem final o seguinte vamos nos unir as entidades contem com as organizações para que a gente junte forças e que a gente vá juntos para reivindicar o arco em todos os stakeholders a gente os capeta para todos os players para que a gente faça pleitos em toda a rede não só do governo como também junto a contratantes para a gente criar um mercado melhor para todo mundo vamos começar por essa a coisa do live marketing é muito importante e vai continuar sendo importante depois que a crise passar muito obrigado pela participação e peço licença para sair para ter um outro evento desse tipo obrigado Rodrigo foi a despedida pessoal muito obrigado Alexis Rodrigo o teu contubar para o nosso pessoal nós estamos indo para o encerramento já Rodrigo agora sim Gabriel eu não vou me alongar só que eu acho vou repetir as palavras de Roberta sou da mesma opinião e também do Alex eu acho que é tempo da gente se unir entender que a gente junto consegue chegar em lugares muito mais distantes e longos do que sozinho se junte a pares do mercado crie outras opções possibilidades que gerem de alguma forma a receita para vocês nesse momento e contem com todos na cadeia eu acho que as associações é um caminho um ótimo caminho para vocês terem alguma forma de se conectar conversar e tentar achar novos caminhos para um futuro próximo obrigado pelo convite foi uma honra o que é que você tem para falar as suas lealinhas as palavras vamos lá eu vou passar no tubo aqui eu vou seguir um pouco a tua dos relatores a Rodrigo e a Roberta a gente precisa mudar algumas coisas nesse mercado chega de concorrências por seis, sete, oito agências chega de briefings mal escritos as agências não podem não tem mais espaço para a gente aceitar crime mal escrito sem informação sem prazo sem budget não há mais espaço para a gente conseguir segurar prazo de 60, 90 120 dias e eu acho que aqui é a prova do que a gente está vivendo um bom frágil a gente tinha nessas relações que estavam quero dizer também assim para a audiência não tem um medo da mudança o mundo vai mudar os eventos vão mudar os empregos serão diferentes não significa que a gente vai ter menos emprego a gente vai viver um ano difícil quem teve a oportunidade de assistir ontem o Roda Viva teve um virologista famoso chamado Átila um cara muito, muito bom quem não assistiu assiste eu entendi muito que é biólogo virologista formado em Yale posso gravar em Yale vale a pena ouvir o cara a gente vai ter provavelmente até teve uma pergunta muito objetiva para ele quanto que a gente vai voltar até a vida que a gente tinha em termos de pegar avião viajar enfim não só não falava ir para eventos mas é é um pouco isso também ele falou olha até o final do ano a gente deve viver com um desesolamento ou seja se a gente pensar no real impacto e sendo bem transparente a gente vai ter impacto no nosso mercado até o final do ano então a gente tem que se ajustar a gente todo mundo na pessoa física e na pessoa jurídica a gente tem que se adaptar essa nova realidade é um ano de adaptação e a gente tem que fazer esse exercício aproveite esse ano difícil para aprender abraça a mudança aprenda coisas novas o mercado de eventos ele vai se transformar a gente vai ter empregos um pouco diferentes ou talvez em alguns casos muito diferentes do que a gente tinha antes mas a gente ainda vai ter muito emprego então aproveita tem curso Harvard de graça com certificado tem curso da GV de graça com certificado aproveita esse momento para se socializar obrigado pessoal Paulo o emprego então acabando esse trabalho de ganhar os números é isso e agora para o Pedro Pedro o que que você considera de deixar você acha que a última pessoa que fala o que que você gostaria de comentar com a nossa plateia com a nossa grande plateia primeiro me alinhar com todos os parceiros agradecer a oportunidade estou alinhado com os relatores todos que me antecederam dizer que é uma satisfação saudar a plateia incrível e esse movimento aí muitos parceiros nossos apresentam das entidades amigas e amigos pessoais mas principalmente a próxima é a ideia que você Ricardo e o André Marcos está apresentando aí hoje por essa integração que nos proporciona eu quero dizer três pontos para poder implementar essa 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 reflexão de todos de todos resiliência e otimismo e nessa mensagem eu queria levantar essa reflexão para o PROS o PROS que me dito agora pelo livro tem adaptações que nós vamos aprender a conviver o mundo será outro e temos que tomar cuidado também para as medidas exageradas não virem a revolte sobre isso eu digo muito por falta do Legislativo que não me venham impor sobre os eventos uma carga fazendo analogia o que acontece com a minha entrada uma carga sobrenatural de exigências que serão descabidas essa é uma preocupação para esse PROS que representem baixos recursos para a gente poder investir e para finalizar queria terminar com uma homenagem a um grupo que ocorre 50 anos esse ano que é o grupo Fundo de Quintal do nosso Cacique de Ramos samba do Rio de Janeiro original dizer que o show tem que continuar é isso uma graça a todos que vamos em casa de sua hora eu acho que foi um bom uso do nosso tempo por favor vocês vão receber uma pesquisa indicando a satisfação de vocês sugestões de vocês a gente pretende fazer um segundo evento no dia 10 de abril o input de vocês é importante 1.2 aquelas empresas como o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e demais hospitais que estão online nós temos gente online do setor de saúde pública que estão nós queremos oferecer a plataforma para que vocês nós ajudarmos vocês a enfrentarem essa crise e por fim dizer que foi um enorme prazer fazer esse trabalho de mediação eu acho que vocês são pessoas bárbaras incríveis profissionais que nobrecem e queria assim também queria reconhecer meus parceiros da Integra e da Ofro são os caras que de uma certa forma se mexeram e estão trazendo uma discussão sobre como é que a gente sai dessa crise de uma forma para a gente tomar a nossa vida profissional nas nossas mãos dito isso eu agradeço demais a vocês e encerro aqui a nossa eu só quero dar um abraço especial no último ano eu também não tinha me despedido eu quero ele que entrou na roda ele que entrou em contato comigo eu quero agradecer a ele um abraço a ele pessoalmente eu achei muito legal viver virtualmente isso aí que bom até mais tchau 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 e aí gostaram? bom essa maneira digital e virtual de se comunicar eu achei bem interessante então fiquem com Deus muita paz muita saúde ainda mais nesse momento e nos encontramos aqui nos próximos eventos valeu tchau